Ah, deixa eu dar um minha aí, vai Mano, que fita é essa? Vejo uma mulher apontando pelo ouro Caralho, fiz efeito, é a pedra Acabei de enquadrar a mulher no 38 Aleatórias visões no submundo Vejo um boy cheio de cortes profundos Com feridas derramando caldo verde Pego ele, ponho contra a parede Passa a senha, com o cartão Membro todo zoado, eu vou te roubar Cruzão e logo mais à frente Na esquina, pedaços cortados De uma menina formando um boom Uma trilha para um beco Sigo a trilha e não acredito no que vejo Uma matança de cristão, que legal Já peguei o véu e larguei dedo em geral O padre tentou até fugir Que maneiro brincar de caçador Quando alcancei ele começou a rir Possuído, queria brincar de estuprador Desculpa padre, mas o meu trampo é solo Botei um cano em sua boca e explodi os seus miolos De repente, um bicho de estimação Vendo lentamente em minha direção Porra que firmeza, descolei um cérebro Me trouxe a cabeça de três evangélicos Ele obedece todos os meus comandos O inferno está se manifestando Sigo em frente, montado na beta Descendo o balo no crânio De crente Cuseta Essa 38 é a minha vida Sem ela e sem a pedra Nada eu seria Caralho, essa foi foda Caralho, essa foi foda Caralho, essa foi foda Caralho, essa foi foda